Sobre os reforços, faltou, faltou, porque o Vila, ele usou a janela só para fazer reposição. Sai o zagueiro Ulisses, do Vasco, que não estreou. Ah, vamos contratar o Iago, que foi capitão do Sub-20 do Goiás, o Iago Mendonça. Estava lá na Bolívia, no Glooming, jogando a Copa Sul-Americana. Contrato o Iago Mendonça. Você sabe que ele foi contratado para não jogar, né? Aí é bom, recebe e não joga. É, contratado para ser reserva e faz ali a oração para ele não precisar dele. Aí contratou o zagueiro, o outro Iago, que era lá da Chapecoense. Iago Senna. Iago Senna, né? Iago Senna com C. Iago Senna com C, eu acho que é isso. Aí contratou o Iago Senna, conhecido do Claudinei, estava na segunda divisão do Gauchão e jogou com o Claudinei lá na Chapecoense. E depois ele era conhecido também do Marquinhos, que treinou também a Chapecoense. Então ele jogou com o Claudinei, jogou com o Marquinhos, estava na segunda do Gauchão. Foi contratado para não jogar. E aí precisou dele jogar. Porque no jogo lá em Criciúma, logo lá em Criciúma, o Donato estava suspenso. Aí a dupla foi Doma e Marcondes. O Marcondes machucou no começo do jogo e o Iago Senna entrou. O Iago Senna entrou e foi mal. Foi mal demais naquele jogo. A gente teve participação também do Marquinhos, lateral esquerdo, que também foi contratado para ser reserva do gelado. E ele também não agradou. Tanto que na hora H ele nem estava lá em Natal, né? Estava o Diego Renan. Então a gente teve o Vila contratando reservas. É o reserva para o gelado. É o reserva que vai substituir o Ulisses. É o reserva que vai substituir o Marcondes, que machucou. Aí o Vila... Teve também aquele outro zagueirão que já estava aqui há um tempo. Que entregou um gol lá em Catalão. Ficou andando em volta assim, ó. Esse eu não vou lembrar o nome dele agora, não. Mas ele chegou a ser titular. Ele foi titular, por exemplo, contra o Anápolis, nas quartas do Goiânão. Ele era titular com o Doma, porque o Donatão... Jean-Pierre? Não, não. O Jean-Pierre jogou, né? O Jean-Pierre veio do América de Natal. Do América de Natal. Do lugar do Marcondes. A gente chegou a sair, né? O Jordan, o Jordan. Jordan, é o Jordan. É o Jordan. O Jordan... O Jordan... O que aconteceu? O Vila tinha o Ulisses, o Jordan e o Marcondes. Esses três zagueiros reservas. Veio a janela. O Vasco pediu o Ulisses de volta, porque ele não estava jogando. Ia mandar ele para Portugal. Aí o Vila contratou o Iago Mendonça. O Jordan saiu. O Vila contratou, ao mesmo tempo que foram duas contratações simultâneas, o Iago Senna. Aí depois machucou o Marcondes. Já não era naquela janela de meio de ano. O Vila aproveitou uma janela de Série C. Você podia contratar os jogadores da Série C dos 12 times eliminados na primeira fase. Dos oito classificados que partiram para os quadrangulares, não poderia. Mas dos 12 eliminados, sim. E o Vila foi e buscou o Jean-Pierre do América de Natal. Capitão do América de Natal. O Jean-Pierre estreou contra a Chapecoense, na estreia do Lisca, que o Doma estava suspenso. Foi uma das três ou quatro suspensões do Doma. O Jean-Pierre estreou. Foi melhor que o Doma. E deveria ter mantido. Mas o Vila teve esse compromisso com os caras do primeiro turno espetacular. Não contratou ninguém para ser titular. Talvez a exceção tenha sido o Henrique Almeida, que não deu conta de ser titular. Foi a grande contratação do Vila, a grande aposta do Vila. O diferencial nas contratações foi o Henrique Almeida. O resto, o Vila contratou tudo para ser reserva. Um para substituir o Ulisses, outro para substituir o Jordan, o outro para substituir o Marcondes. O Vila estava satisfeitíssimo com o superlimitado Eduardo Doma. Superlimitado Eduardo Doma. O Vila até tentou contratar o Eduardo... Não é o Eduardo Bloch. É o zagueiro lá do CSA, que jogou no Goiás, era lateral esquerdo. Foster, Rafael Foster. Rafael Foster. É, jogou no Botafogo, jogou na Bulgária. O pessoal gostava dele do Botafogo, não é, Zé? É, assim, pelo nível do Botafogo da época dele, ele até quebrava o galho como zagueiro, né? Ele jogava de zagueiro. Zagueiro canhoto. Então, o Vila tentou o Rafael Foster no CSA. Não conseguiu, ele preferiu o Havaí do Eduardo Barroca, que ele conhecia exatamente dos tempos de Botafogo. Eu penso que se contratasse o Foster, o Foster seria titular no lugar do Doma, por alguns pontos. Pelo nome, porque ele é canhoto, e o Vila teve oito zagueiros esse ano. Você sabe dos oito, quantos eram canhotos? Zero. Zero, nenhum. O Frontini contratou oito zagueiros esse ano, contou com oito, né? Alguns já estavam aí, o Jorge, o Donato e tal. O Doma também estava aí do ano passado, ele jogou no time de aspirantes ano passado, bastante. Oito zagueiros o Vila teve esse ano, e nenhum era canhoto, todos destros. Então, o Foster, se ele vem, ele poderia substituir ali o Doma, ganhar a posição. Eu acho que o Jean-Pierre deveria ter ganhado a posição pelo que ele jogou na estreia contra a Chapecoense, que foi aquele 0x0 no Serra Dourada. Mas ficou o Doma até o fim. Com a sua limitação. Mas o Doma foi muito além daquilo que eu imaginava que ele seria. Da primeira vez que eu vi ele jogar, ano passado, ele cresceu demais. Cresceu muito. Mas eu penso que o Vila, pela expectativa gerada no primeiro turno, o Vila deveria ter se esforçado mais para trazer um zagueiro titular. E, resumindo tudo, o Vila não contratou ninguém titular na janela. Não contratou ninguém titular na janela. E se você pegar o campeonato inteiro, você vai ver que foram poucos os reforços que jogaram, né? Pegando o time titular do Vila. Você pega o Dany Júnior, estava aí? Estava. Estava, era. Estava, era reserva do Vanderlei. O Marcelinho acabou ganhando a posição do Léo Duarte. O Léo Duarte teve mais vezes como titular, mas no fim foi o Marcelinho. O Doma estava aí, o Donatão estava aí, gelada é da casa. Ralf estava aí, Lourenço estava aí, o Igor Henrique foi a novidade. No ataque, o Caio Dantas foi novidade, o Neto Pessoa estava aí e o Parede estava aí. Essa é a base do Vila na Série B. Se você pegar, eu penso que essa é a base. Vamos colocar o Léo Duarte, que jogou mais, como titular. Então, você põe o Léo Duarte, põe o Igor Henrique, que não jogou mais, mas foi o vice-artilheiro. Ele deu mais, né? Podemos dizer que ele jogou mais. Foi o vice-artilheiro do time. Então, você pega o Igor e pega o Caio. São três jogadores, né? São três. O Léo Duarte, contando o Léo. Léo Duarte, Igor Henrique e Caio Dantas. São esses três. Depois, chegou o Juan Christian, que veio como aquela aposta numa negociação lá com o Cruzeiro. O Vila ficou definitivo com ele. Ganhou a posição e tal. Mas os próprios reforços contratados antes do campeonato começar, eles não tomaram conta do time, como a gente imaginava. de um time fracassado, fracassado nas primeiras competições. Sexto no Goianão, eliminado pelo Náutico na Copa do Brasil, eliminado também na Copa Verde. Então, o Vila acabou usando muito aquela base que ele já tinha numa ótima preparação do Claudinei Oliveira, porque o Vila teve tempo para isso. Lembra bastante o que aconteceu com o Botafogo do Luiz Castro, que também teve esse intervalo para se preparar. E começou o Brasileirão arrebentando. O Vila foi a mesma coisa. Não teve final de campeonato goiano, não tinha mais Copa do Brasil, não tinha mais Copa Verde. Ficou ali duas semanas treinando. Os reforços que viriam do Água Santa não treinaram, porque eles estavam disputando a final do Paulistão. Quem imaginava que o Água Santa ia para a final do Paulistão? Era para os caras estarem aqui, né? E eles estavam lá. E aí o Claudinei preparou aquele time com o Lourenço, de segundo volante. O time entrou voando, surpreendendo no começo do campeonato. Teve a sorte de não jogar a segunda rodada contra o esporte, que a agenda do esporte estava lotada. Então não jogou na segunda rodada. Então ele fez o primeiro jogo em casa, ganhou. Fez o segundo em casa, ganhou. Fez o terceiro fora, ganhou. A folga na segunda rodada deu uma melhor condição física para o time também. Então foi tudo isso. Mas respondendo a sua pergunta, gostei das trocas dos treinadores. E o Vila deixou a desejar na janela. Teve um time que acertou em cheio na janela. Contratou um jogador do mesmo time do Rafael Foster. E o cara foi Foster, viu Douglas? Foi o Gabriel Talhari, do Juventude. Ele estava lá no CSA. Ele estava no CSA, o Juventude buscou ele lá no CSA. E sabe o que o Juventude fez com ele? Botou para jogar. Botou para jogar. E fez a ideia, né? E ele já venceu em destaque desde o Ituano. Desde que o Vila jogou a Série C contra o Ituano, né? Quando o Vila subiu. Ele já era destaque lá. Rodou para algumas equipes. Se não me engano, acho que ele teve um novo horizontino também. Bom jogador. Era um cara que o Vila poderia ter contratado também. Sobre os reforços. Faltou. Faltou. Porque o Vila, ele usou a janela só para fazer reposição. Sai o zagueiro Ulisses, do Vasco, que não estreou. Ah, vamos contratar o Iago. Que foi capitão do Sub-20 do Goiás. O Iago Mendonça. Estava lá na Bolívia, no Blooming, jogando a Copa Sul-Americana. Contrato o Iago Mendonça. Você sabe quem foi contratado para não jogar, né? Aí é bom. Recebe e não joga, né? É. Contratado para ser reserva. E faz ali a oração para ele não precisar dele. Aí contratou o zagueiro, o outro Iago. Que era lá da Chapecoense. Iago Senna. Iago Senna com C. Iago Senna com C. Acho que é isso. Aí contratou o Iago Senna. Conhecido do Claudinei. Estava na segunda divisão do Gauchão. E jogou com o Claudinei lá na Chapecoense. E depois ele era conhecido também do Marquinhos. Que treinou também a Chapecoense. Então ele jogou com o Claudinei. Jogou com o Marquinhos. Estava na segunda do Gauchão. Foi contratado para não jogar. E aí precisou dele jogar. Porque no jogo lá em Criciúma. Logo lá em Criciúma. O Donato estava suspenso. Aí a dupla foi Doma e Marcondes. O Marcondes machucou no começo do jogo. E o Iago Senna entrou. O Iago Senna entrou e foi mal. Foi mal demais naquele jogo. A gente teve participação também do Marquinhos. Lateral esquerdo. Também foi contratado para ser reserva do gelado. E ele também não agradou. Tanto que na hora H ele nem estava lá em Natal. Estava o Diego Renan. Então a gente teve o Vila contratando reservas. É o reserva para o gelado. É o reserva que vai substituir o Ulisses. É o reserva que vai substituir o Marcondes. Que machucou. Aí o Vila... Teve também aquele outro zagueirão. Que já estava aqui há um tempo. Que entregou um gol lá em Catalão. Ficou andando em volta. Assim ó. Esse eu não vou lembrar o nome dele agora não. Mas ele chegou a ser titular. Ele foi titular, por exemplo, contra o Anápolis. Nas quartas do Goianão. Ele era titular com o Doma. Porque o Doma... Jean-Pierre? Não, não. O Jean-Pierre jogou. O Jean-Pierre veio do América de Natal. Do América de Natal. Para o lugar do Marcondes. Acho que chegou a sair, né? O Jordan. O Jordan. O Jordan. É o Jordan. É o Jordan. O Jordan. O Jordan. O que aconteceu? O Vila tinha o Ulisses, o Jordan e o Marcondes. Esses três zagueiros reservas. Veio a janela. O Vasco pediu o Ulisses de volta porque ele não estava jogando. Ia mandar ele para Portugal. Aí o Vila contratou o Iago Mendonça. O Jordan saiu. O Vila contratou. Ao mesmo tempo foram duas contratações simultâneas. O Iago Senna. Aí depois machucou o Marcondes. Já não era naquela janela de meio de ano. O Vila aproveitou uma janela de Série C. Você podia contratar os jogadores da Série C. Dos 12 times eliminados na primeira fase. Dos oito classificados que partiram para os quadrangulares não poderia. Mas dos 12 eliminados sim. E o Vila foi e buscou o Jean-Pierre do América de Natal. Capitão do América de Natal. O Jean-Pierre estreou contra a Chapecoense. Na estreia do Lisca. Que o Doma estava suspenso. Foi uma das três ou quatro suspensões do Doma. Jean-Pierre estreou. Foi melhor que o Doma. E deveria ter mantido. Mas o Vila teve esse compromisso com os caras do primeiro turno espetacular. Não contratou ninguém para ser titular. Talvez a exceção tenha sido o Henrique Almeida. Que não deu conta de ser titular. Foi a grande contratação do Vila. A grande aposta do Vila. O diferencial nas contratações foi o Henrique Almeida. O resto o Vila contratou tudo para ser reserva. Um para substituir o Ulisses. Outro para substituir o Jordan. O outro para substituir o Marcondes. O Vila estava satisfeitíssimo com o super limitado Eduardo Doma. Super limitado Eduardo Doma. O Vila até tentou contratar o Eduardo... Não é o Eduardo Bloch. É o zagueiro lá do CSA. Que jogou no Goiás. Era lateral esquerdo. Foster. Rafael Foster. Rafael Foster. É. Jogou no Botafogo. Jogou na Bulgária. Pessoal gostava dele no Botafogo, né? É. Assim. Pelo nível do Botafogo da época dele. Ele até quebrava o galho como zagueiro. Ele jogava de zagueiro. Zagueiro canhoto. Então, o Vila tentou o Rafael Foster no CSA. É. Não conseguiu. Ele preferiu o Havaí do Eduardo Barroca. Que ele conhecia exatamente dos tempos de Botafogo. É. Eu penso que se contratasse o Foster. O Foster seria titular no lugar do Doma. Por alguns pontos. É. Pelo nome. É. Porque ele é canhoto. E o Vila teve oito zagueiros esse ano. Você sabe dos oito quantos eram canhotos? Zero. Zero. Nenhum. O Frontini contratou oito zagueiros esse ano. Contou com oito, né? Alguns já estavam aí. O Jorge. O Donato. E tal. O Doma também estava aí do ano passado. Ele jogou no time de aspirantes ano passado. Bastante. É. 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 Tentos zagueiros o Vila teve esse ano. E nenhum era canhoto. Todos destros. É. Então o Foster. Se ele vem. Ele. Poderia substituir ali o Doma. Ganhar a posição. Eu acho que o Jean-Pierre. Deveria ter ganhado a posição. Pelo que ele jogou. É. Na estreia. Contra a Chapecoense. Que foi aquele 0x0. No Serra Dourada. É. Mas ficou o Doma. Até o fim. É. Com a sua limitação. Mas o Doma foi muito além daquilo que eu imaginava que ele seria. É. Da primeira vez que eu vi ele jogar. É. Ano passado. Ele cresceu demais. Cresceu muito. Mas eu penso que o Vila. É. Pela. Pela expectativa gerada. No primeiro turno. O Vila deveria ter se esforçado mais. Para trazer um zagueiro titular. E resumindo tudo. O Vila não contratou ninguém titular na janela. Não contratou ninguém titular na janela. E se você pegar o campeonato inteiro. É. Você vai ver que foram poucos os reforços que jogaram. Né. Pegando o time titular do Vila. Você pega. Dene Júnior. Estava aí? Estava. Estava. Era reserva do Vanderlei. O Marcelinho acabou ganhando a posição do Léo Duarte. O Léo Duarte teve mais vezes como titular. Mas no fim foi o Marcelinho. O Doma estava aí. O Donatão estava aí. E gelado é da casa. Ralf estava aí. Lourenço estava aí. O Igor Henrique foi a novidade. No ataque. O Caio Dantas foi novidade. O Neto Pessoa estava aí. E o Parede estava aí. Essa é a base do Vila na Série B. Se você pegar. Eu penso que essa é a base. Vamos colocar o Léo Duarte que jogou mais. Como titular. Então você põe o Léo Duarte. Põe o Igor Henrique. Que não jogou mais. Mas foi o vice-artilheiro. Ele deu mais. Podemos ver que ele ganhou mais. Foi o vice-artilheiro do time. Então você pega o Igor e pega o Caio. São três jogadores. São três. O Léo Duarte. Contando o Léo. Léo Duarte. Igor Henrique. E Caio Dantas. São esses três. Depois chegou o Juan Christian. Que veio como aquela aposta. Numa negociação lá com o Cruzeiro. O Vila ficou definitivo com ele. Ganhou a posição e tal. Mas os próprios reforços contratados. Antes do campeonato começar. Eles não tomaram conta do time. Como a gente imaginava. De um time fracassado. Fracassado. Nas primeiras competições. Sexto no Goianão. Eliminado pelo Náutico. Na Copa do Brasil. Eliminado também. Na Copa Verde. Então o Vila acabou usando muito aquela base que ele já tinha. Numa ótima preparação do Claudinei Oliveira. Porque o Vila teve tempo para isso. Lembra bastante o que aconteceu com o Botafogo do Luiz Castro. Que também teve esse intervalo para se preparar. E começou o Brasileirão arrebentando. O Vila foi a mesma coisa. Não teve final de campeonato goiano. Não tinha mais Copa do Brasil. Não tinha mais Copa Verde. Ficou ali duas semanas treinando. Os reforços que viriam do Água Santa não treinaram. Porque eles estavam disputando a final do Paulistão. Quem imaginava que o Água Santa ia para a final do Paulistão? Era para os caras estarem aqui. E eles estavam lá. E aí o Claudinei preparou aquele time. Para o Lourenço de segundo rolante. O time entrou voando. Surpreendendo no começo do campeonato. Teve a sorte de não jogar a segunda rodada. Contra o Sport. Porque a agenda do Sport estava lotada. Então não jogou na segunda rodada. Então ele fez o primeiro jogo em casa. Ganhou. Fez o segundo em casa. Ganhou. Fez o terceiro fora. Ganhou. A folga na segunda rodada deu uma melhor condição física para o time também. Então foi tudo isso. Mas respondendo a sua pergunta. Gostei das trocas dos treinadores. E o Vila deixou a desejar na janela. Teve um time que acertou em cheio na janela. Contratou um jogador do mesmo time do Rafael Foster. E o cara foi Foster. Viu Douglas? Foi o Gabriel Talhari. Do Juventude. Ele estava lá no CSA. Ele estava no CSA. O Juventude buscou ele lá no CSA. E sabe o que o Juventude fez com ele? Botou para jogar. Botou para jogar. E fez a diferença. E ele já venceu em destaque desde o Ituano. Desde que o Vila jogou a Série C contra o Ituano. Quando o Vila subiu. Ele já era destaque lá. Rodou para algumas equipes. Se não me engano, acho que ele teve um novo Horizontino também. Bom jogador. Era um cara que o Vila poderia ter contratado também.